E o Hendrik foi mais uma vez decisivo jogando pela seleção brasileira, fez um gol contra a Espanha e a seleção terminou a partida 3x3 contra a Espanha. Veja aí os lances do Hendrik que entrou ali no início do segundo tempo. Mas eu acho também que o André vai entrar, viu Luiz? Acho que o André talvez seja esse homem que vai entrar no meio campo para dar o equilíbrio. Os cultos principalmente hoje foram bem abaixo, né André? É isso, maestro. Vamos então para as modificações no Brasil. Diga lá. Jogador do Girona da Espanha, do grupo City, com a camisa número 13. O Danilo que chegou até a ser dúvida, né? Teve um certo desconforto. Muito, muito. É eminente, né? O Brasil rouba a bola. Hendrik botou o Vinícius para correr. Essa bola errada aí do Lamine Yamaha. A pressão do Hendrik funcionou, a bola longa. Bora, vamos empatar esse jogo aí. Cobrança do escanteio, um desídeo, cabeça para trás. E a sobra do Hendrik. Gol! Do Brasil! Sabe de quem? De um menino que é escolhido! Vini vai ter o Hendrik passando do lado direito. Ele tentou para o Hendrik. Vini ficou caído. Bola com o Rodrigo. Hendrik. Ele termina em Ancouto para fazer a cobrança 21 anos apenas. revelado pelo Cristian. Hendrik. Tentou uma bola longa na ponta esquerda. Agora voltou no Andrés Pereira. Vai de novo o Hendrik. Tirou a marcação do Lenormand. Vai levando o Hendrik. Ele é muito... A marcação alta da Espanha. Hendrik. De primeira para o Douglas. E o Cucurela e o Hendrik. Ih! Vai seis! E o Hendrik deu um... Deu um totozinho por baixo. O Andrés sai jogando e faz o giro. Um jogado ali com o Hendrik. Trabalhando com o Hendrik. Botou o Yanko para correr...